Teremos tempestade solar chegando aqui na Terra quando, Richard? Entre os dias 23 e 24 agora de julho, ou seja, terça e quarta-feira agora de julho de 2024. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? Ontem, pessoal, domingo, dia 21 de julho, o Sol lança uma nuvem de material, uma ejeção de massa coronal, e ela vem na direção da Terra. A gente fez até aqui uma live com perguntas e respostas, na verdade, eu falei mais do que respondi, peço até desculpas por ter me empolgado um pouquinho na live de ontem, mas mostrando aí como que foi a ejeção de massa coronal. Só que ontem a gente não tinha tantas informações ainda, até mesmo as informações dos coronógrafos Lasco C2 e Lasco C3, que mostram a expansão de material vindo na direção da Terra, essas aqui, ainda não tinha informação suficiente porque meio que tinha acabado de acontecer. Porém, porém, agora a coisa muda, temos novas informações, a NASA e a Noah modelaram e fizeram uma previsão de como que vai ser o fluxo disso chegando aqui na Terra nos próximos dias, e sim, a mira do Sol foi certeira, foi um tiro de bazuca perfeitamente direcionado para a Terra, e esse sim, podemos esperar tranquilamente, tranquilamente entre aspas, né? Podemos esperar ser, com certeza, que sim, haverá impacto aqui na Terra. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? Sim, tempestade solar a caminho. Vou passar todos os detalhes para vocês, porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra, mas, como diria Jack, vamos por partes. Como vocês viram, foi um flare de radiação, né? Foi uma explosão de radiação de classe M, que acontece bem nessa regiãozinha ali, ó, a R3757, uma região ativa de boas, com polaridade beta, ou seja, super simples, nem parecia que ela tinha capacidade de produzir alguma coisa assim, mas ela produz, tá? Foram duas rejeções de massa coronal, só que a primeira, ela é bem significativa. Pelo que eu vejo nos modelos da NASA e da NOAA, a segunda, ela foi meio que um soprinho, foi muito fraquinha. Sim, teve uma segunda, mas o que conta mesmo é a primeira, porque ela foi bem grande, foi bem considerável. Olha isso aqui com diferenciação, a gente consegue ver o material saindo do Sol, e essa bolha estourando ali, né, se expandindo. O que é isso, Richard? É fluxo de material solar, é plasma solar, matéria ali do Sol mesmo sendo lançado como um verdadeiro tiro de bazuca para o espaço, e também, no caso ali, linhas de campo magnético que se desprendem, que se rompem ali, né, e acabam sendo lançadas para o espaço. Então, junto com as linhas de campo magnético, a gente vê material solar viajando, e sim, isso vem na direção da Terra. Em primeiro lugar, vamos dar uma olhadinha nos modelos aqui, da NASA em primeiro lugar, e isso que vocês estão vendo agora, é o modelo da NASA. Bem, se liga nisso. Olha o tamanho dessa expansão. Olha o tamanho dessa ejeção de massa coronal. Foi forte. E pela densidade de material, a gente consegue perceber que o impacto, ele não vai ser tão pequeno assim como poderia parecer, né? Afinal de contas, a gente está falando de uma explosão de radiação, que o que produziu essa ejeção de massa coronal, né, o que foi o gatilho para ela acontecer, foi uma explosão de radiação de classe M. De classe M moderada, né? Não chega a ser de classe X. Não chega a ser aquela explosão de radiação super, hiper, mega intensa, né? Não. Foi uma de classe M. É forte. É forte. Só que poderia ser muito mais forte. Só que mesmo assim, produziu uma ejeção de massa coronal bem grandona, bem das grandes mesmo, muito condizente com uma explosão de radiação de classe X que produz uma ejeção de massa coronal. Aqui a gente está vendo esse impacto acontecendo na Terra. Vamos dar o pause aqui, ó. Repara que aqui, aquela bolinha do centro ali é o Sol, né? Ali em amarelinho a gente tem a Terra. Ali na visão vista superior, né, do sistema solar, como se estivesse olhando o sistema solar de cima para baixo. E aqui a gente vê uma visão lateral, né? Ou seja, o Sol está aqui, a Terra está aqui e a Terra está indo, né, na sua trajetória em torno do Sol dessa forma aqui, tá? Aqui é como se a gente estivesse seguindo a Terra nessa trajetória em torno do Sol, na sua órbita em torno do Sol. Então aqui a gente consegue ter meio que uma visão em 3D. Lembrando que a NASA, ela faz essas previsões para todas as ejeções de massa coronal que o Sol dispara. Não importa se vem na direção da Terra ou se não vem na direção da Terra. Isso porque aqui a gente consegue perceber perceber que a NASA, ela modela para todas as sondas também, Ó, Beppe, Colombo, Lucy, os planetas Mercúrio, Marte, Vênus. Aqui a gente também consegue perceber se vai ter um impacto, sei lá, na Osiris Rex, que está ali, ó, numa posição. Está vendo aquele triangulinho preto ali, ó? Ali é a posição da Osiris Rex. Então, o impacto no like pode estar acontecendo nesse exato momento, né? Quem estiver gostando do vídeo, não esquece, ó, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Richard, eu quero ajudar ainda mais o trabalho do canal Galeria do Meteorito. Então, clica aqui embaixo em tornar-se membro ou em seja membro para ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda por cima dar aquela força bem grande para o nosso canal Galeria do Meteorito e deixar nosso coração super, hiper, mega feliz, né? Então, continuando aqui, a NASA, ela faz a projeção para todas as rejeções de massa coronal. Então, a gente sabe quando vai acontecer. Então, esse, no caso, ele vem na direção da Terra, mas mesmo que não viesse, a NASA iria modelar. Então, de acordo com a NASA, quando que acontece esse impacto, Richard? Se liga nisso. Bang! Olha aqui, Bem nesse ponto aqui. Vamos dar play de novo. Ó. Ó lá, ó lá. Saiu, tá chegando na Terra. Ó, a partir das 18 horas, tá, do dia 23, pelo horário internacional ali, tá acontecendo impacto aqui agora. Começa a mexer com o campo magnético da Terra. Eu vou falar sobre os efeitos e o que a gente pode esperar disso, mais esse impacto, ele acontece então, de acordo com a NASA, a partir das 18 horas, de amanhã, terça-feira, dia 23 de julho. E, aqui, traduzindo para o horário de Brasília, seria amanhã, terça-feira, a partir das 15 horas, pelo horário de Brasília. Brasília. E você já tinha previsto alguma coisa assim, não tinha? Exatamente, Ainda bem que não mataram o palpiteiro. Ainda bem que não mataram o palpiteiro ontem, durante a live, bem lembrado. Eu, na verdade, fiz uma previsão assim, por cima, só olhando assim, meio que vendo a cara dessa ejeção de massa coronal, tendo uma ideia do que a gente já observa, do sol, já há muitos anos, eu imaginei que isso chegaria entre os dias 23 e 24, e que a gente teria um impacto de nível G2. Richard, qual que está sendo o impacto previsto de acordo com a NOA? Isso que vocês estão vendo é a última postagem da NOA prevendo aí, para o dia 24, né? Porque pela NOA vai chegar no dia 24, pela NASA chega no dia 23, eu disse que chegaria entre 23 e 24, e eu previ que seria entre G1 e G3, mas possivelmente uma G2. E isso que vocês estão vendo é a confirmação do meu palpite, né? De fato, a gente deve ter uma tempestade solar de nível G2. Lembrando, pessoal, muitos fatores fazem com que isso possa ser alterado, isso é apenas uma previsão, então não tem como ter certeza se é exatamente isso que vai acontecer. Já vamos falar sobre isso com vocês, tá? Então, voltando aqui, aqui a gente tem, então, o impacto de acordo com a NASA para acontecer amanhã, terça-feira, dia 23 de julho, às 18 horas, pelo horário internacional, ou pelo horário de Brasília, a partir das 15 horas, tá? Já, já de acordo com a NOAA, e isso que vocês estão vendo aqui, ó, é o modelo feito pela NOAA quando? Hoje, tá bom? Lembrando, aqui é a mesma coisa, tá? A mesma regra, só que aqui a gente tem mais informações, tem uma riqueza maior de detalhes, já que, como eu disse, lembra que eu disse que a NOAA só faz as previsões quando tem algum componente que vai atingir a Terra. se não vai atingir a Terra, a NOAA não faz a previsão. Se é uma ejeção de massa coronal, sei lá, que tá vindo pra essa direção aqui, ó, a Terra tá aqui, tá vindo pra essa direção aqui, não vai ter nenhuma interação com a Terra, não tem como, a NOAA não faz a previsão. Então, aqui a gente tem o Sol, aqui a gente tem a Terra, na bolinha em verdinho, numa visão superior do sistema solar, então, aqui a gente tá olhando pro polo norte do Sol e olhando pro polo norte da Terra, tá bom? Aqui a gente tem a som do Stereo A e Stereo B e isso que vocês estão vendo aqui, ó, essa outra visão aqui é naquela visão equatorial da Eclipse, então a gente tá vendo aqui olhando o polo norte do Sol aqui em cima, o polo sul do Sol aqui embaixo, o polo norte da Terra aqui em cima, o polo sul da Terra aqui embaixo, tá? Aqui nessa parte de cima a gente vê a densidade desse plasma, a densidade desse material solar, de acordo com essas cores aqui que vocês estão vendo e aqui embaixo, a gente vê a velocidade desse vento solar, a velocidade desse impacto acontecendo com a Terra. Vamos dar o play agora. Olha lá, ó. O tiro de bazuca vem bem! Olha lá, ó. Olha o tiro de bazuca. Repara como o material é muito mais concentrado e olha a densidade aqui de partículas, pessoal. Fica na cor preta. Olha aqui, ó. É o máximo de densidade possível. Ainda bem que a Terra não tá tão perto assim do Sol ou pelo menos não tá mais próxima do que ela já está do Sol. Aqui na velocidade a gente percebe essa velocidade bem alta aqui, ó, por volta dos 1.200 mais ou menos, entre 900 e 1.200 km por segundo, por segundo, tá? Richard, isso é rápido? Rápido pra caramba. Em média, a gente tem o fluxo de vento solar aqui, pra vocês terem uma ideia, a média de 300, 400 km por segundo, tá? Aqui quando sai do Sol esse tiro de bazuca, ele sai várias vezes mais rápido do que um vento solar comum e com uma densidade muito grande de material solar. Vamos continuar aqui no play, ó. Esse material vem vindo, ó. Repara como foi certeiro, pessoal. Foi muito, muito miradinho, muito perfeitamente mirado pra Terra esse tiro de bazuca. Olha que vindo, bang! Primeiro impacto acontecendo por volta da meia-noite, na verdade. Aqui tá com uma hora, mas, ó, meia-noite já pode acontecer o impacto já do dia 24, no caso, né? Traduzindo pro horário de Brasília, pode acontecer a partir das 21 horas do dia 23, de terça-feira, tá? Pelo horário de Brasília. Vamos continuar no play aqui, ó. Olha como esse material chega aqui na Terra com as cores brancas aqui, ó. Ou seja, uma densidade muito alta. Tem algum componente com cores pretas, ó? Aqui tem. De acordo com a NOA, quando estiver chegando próximo da Terra, ó, os componentes com cores pretas, eles também podem até acabar interagindo com o nosso planeta. Mas tem uma chance de não, né? Apenas componente na cor branca. Então, de qualquer forma, é um impacto bem considerável, tá? E aqui na questão da velocidade, quando chegar por aqui, ó, repara. A velocidade, ela tá muito alta aqui, só que ela vai perdendo velocidade conforme vai chegando perto da Terra. Então, na questão da velocidade, não vai ser tão absurdo assim, ó. Deve chegar aqui por... Em torno aí, mais ou menos, de uns 500, mais ou menos, 550 km por segundo. Isso sim, já é um salto, né? Na questão da velocidade. Tanto que a gente tem esse pico aqui, ó. É isso mesmo, ó. Um pouco acima de 500 km por segundo. E lembra que eu falei pra vocês que são... que foram duas rejeções? Ó, repara que aqui, ontem mesmo eu consegui perceber que a gente tinha duas rejeções acontecendo, ó. Se liga nisso. Eu já vou avançar aqui um pouquinho, ó. Repara ali, ó. Agora, na próxima da Lásco C3, ó. Uma, ó. Uma crescendo, um anel crescendo, outro. Outro anel crescendo, né? Então, foram duas rejeções. A segunda, ela não foi tão forte quanto a primeira. Exatamente é o que a gente consegue ver nos modelos aqui de previsão da NASA e da NOAA, né? Aqui a gente consegue perceber que o primeiro impacto ele vai ter uma velocidade maior do que o segundo. A questão da densidade de material solar também. O primeiro impacto, ele vai ter uma densidade maior do que a segunda. Porém, as duas atingem o nosso planeta uma seguidinha da outra. Então, vai ser um embalo assim. É como se você fosse atingido duas vezes seguidas por um impacto bem considerável. Então, a gente tem aqui o impacto acontecendo, então, entre 23 e 24, tá bom? Isso de acordo com a NOAA também. E repara, pessoal, que sim. Não vai ser um impacto tão pequeno assim, tá? Não vai ser claro. Não vai ser aquele extremo, um absurdo. Uma tempestade solar extrema de nível G5 pelo menos não é isso que está sendo esperado, tá? Mas está sendo esperado aí uma mediana de nível G2. Richard, o que a gente pode esperar de acordo com esses modelos da NASA e da NOAA para uma tempestade solar de nível G2? Depende muito, pessoal, do campo magnético interplanetário, de como que ele vai estar, como que vai ser a força dele, se vai ter componente BZ negativo, né? Ou seja, o positivo do Sol, porque lembra que eu falei que esse material solar que é lançado, né? Isso aqui tudo que é lançado do Sol para o espaço, isso não tem só plasma, não tem só partículas altamente carregadas, não tem só material solar. Isso tem também linhas de campo magnético do Sol que se desprendem e vão para o espaço. Então, todo esse material, ele fica preso nessas linhas que foram expulsas do Sol. Então, quando isso chega aqui na Terra, depende como que chega, que direção que vão estar essas linhas, que direção que vai estar o polo norte dessa linha, onde vai estar o polo sul dessa linha e como que vai ser esse impacto com o nosso campo magnético. A depender desse campo magnético interplanetário e da direção dessas linhas, a gente pode ter um impacto e ricocheteia no campo magnético da Terra, né? Então, a gente tem como se fosse um impulso ali muito forte, mais que ricocheteia e vai para o espaço, meio que esquiva. Ou, se a gente tiver o componente negativo, né, do campo magnético interplanetário, a gente pode ter polo norte com polo sul se abraçando, polo sul com polo norte se abraçando. Então, todo esse material, essa linha de campo magnético do Sol, ela se junta com o campo magnético da Terra e despeja todo esse material aqui no nosso planeta. Com relação a isso, se acontece essa segunda opção, aí a gente tem uma tempestade solar mais longa, mais duradoura e com muita chance de ser ainda mais forte do que de nível G2. Então, uma média aí a gente pode estar esperando um nível G2. O que pode acontecer disso? G1 ou G3. Porém, pessoal, tem aquilo. A gente estava esperando, recentemente, uma tempestade solar que, na verdade, poderia nem acontecer, porque esse impacto aqui, por exemplo, que vocês estão vendo, se a gente pegar aqui o modelo da NASA, repara que ele vem em cheio mesmo. Olhando de cima, olhando de lado, não importa, está vindo em cheio, bem miradinho na direção da Terra. Tinha um, recentemente, que ele ia pegar aqui, de raspão, se é que ia pegar o nosso planeta. Tipo, assim, tem uma chance de acontecer uma tempestade solar? Tem. Caso aconteça, vai ser uma G1. E aí, do nada, pessoal, chega aqui o quê? Uma G4, uma tempestade solar severa. Isso tudo, provavelmente, por conta do campo magnético interplanetário, que ele estava, de fato, com um componente negativo e também porque o disparo, esse tiro de bazuca do Sol, ele foi subestimado, ele foi colocado como numa velocidade menor do que realmente era. Então, ele chega muito mais forte. O que esperar disso, né, independente se vai ser G1, G2, ou G3, ou G4, ou G5, que são os níveis de tempestade solar, o que a gente sabe aqui, uma tempestade solar de nível G2, em média, que é o que está sendo esperado aqui, de acordo com a NOA, nível G2, né, o que a gente pode esperar disso. Lembrando, pode ser um pouco menos, um pouco mais, os efeitos, tá? Eles podem ser atenuados, caso seja uma G1, ou eles podem ser agravados, caso seja uma G3 ou uma G4. Então, impactos em satélites, falhas em GPS no momento da chegada, né, dessa tempestade solar, pessoas que estão viajando de avião nas regiões polares, ou na anomalia do Atlântico Sul, que fica em cima do Brasil, por exemplo, bem concentrada em cima de São Paulo, toma uma dose de radiação maior, é um risco, vai deixar a pessoa doente? Não, uma vez ou outra não, porém, é uma dose de radiação desnecessária, e para a tripulação, né, que está sempre trabalhando com isso, se ela ficar sendo exposta o tempo inteiro, a radiação como essa, não é nada legal. Impacto também em animais migratórios, que, né, utilizam as linhas de campo magnético para fazer suas migrações aí, isso inclui borboletas, pinguins, até mesmo outros animais que também tem essa percepção do campo magnético, como cães e gatos, vocês podem notar passarinhos, né, pássaros, aí vocês vão notar que pode acontecer deles ficarem um tanto confusos, ou você pode perceber comportamento um tanto estranho. No ser humano, parece que a gente tem também, tudo indica, existem vários estudos que mostram, inclusive, já falamos sobre isso, vou deixar no card aqui em cima, e tem um outro estudo que corrobora essa informação aí de que, de fato, o ser humano também tem uma sensibilidade, né, para detectar as linhas de campo magnético, então a gente também poderia ser perturbado, deve também ser perturbado, algumas pessoas mais, outras menos, né, por conta de tempestades solares. A gente também tem, de acordo com vários estudos, gatilho para mudanças abruptas no clima, terremotos, erupções vulcânicas e coisas desse tipo. Para quem não viu, a gente já falou muito sobre isso, vou deixar um vídeo, por exemplo, no card aqui para vocês, do furacão Barry, que a gente teve aí no dia 28 agora de junho, e a gente teve também alguns terremotos recentes, né, que, de acordo com alguns estudos, poderiam ter sido gatilho dessas tempestades solares. E uma verdade não muito legal que a gente fala aqui para vocês é que não entendemos perfeitamente o impacto do Sol, pessoal. Isso que vocês estão vendo os últimos dois dias, né, de explosão solar aí, né, a gente teve várias explosões solares de classe M, que são moderadas, nenhuma delas cruza a linha vermelha para ser classificada como uma explosão de classe X, porém, a gente está com muita região ativa, a gente está com muita mancha solar e a tendência é de que continue dessa forma até meados de 2026, né, a gente está chegando agora no pico do ciclo solar 25, então, a coisa está só começando. E como eu disse, a gente não entende perfeitamente como são, quais são todos os impactos que o Sol tem, né, que as tempestades solares, que as explosões de radiação tem aqui na Terra, tem na vida, a gente está cada vez mais entendendo como que isso acontece, mas podem ainda ter muitos outros impactos que a gente sequer tem ideia, né, então, por isso que é tão importante o trabalho, o avanço dos cientistas em busca de respostas. Ficaremos de olho nessa tempestade solar e, enquanto isso, pessoal, deem uma olhada no que que uma tempestade solar extrema é capaz de fazer, é capaz de mexer com o circuito elétrico global, vou deixar no card aqui em cima, e aquela G5 extrema que a gente teve agora esse ano, o que que aconteceu com o solo dos Estados Unidos, tá? Por que que solo dos Estados Unidos? É porque só lá que é monitorado, provavelmente isso aconteceu em outros lugares também, em vários lugares do mundo inteiro, né, o chão ficou eletrificado, só que, infelizmente, só nos Estados Unidos que a gente tem esses dados para dar uma avaliada, né, para quem não viu esse vídeo, vou deixar no box aqui para vocês, tá certo? Bom, pessoal, então, basicamente é isso, de olho na tempestade que ela está chegando e até a próxima, fui, tchau, tchau!